Se você não decidiu o que fazer para a sua ceia de Natal, é porque com certeza você ainda não faz parte da comunidade do Pão de Açúcar no Facebook. Quem passou pela fanpage participou de uma campanha super bacana e pôde escolher não um, mas dois estilos de ceia completamente diferentes. A ceia do sabor e a ceia da leveza. Para cada estilo, haviam várias sugestões de pratos e a brincadeira foi escolher entre essas opções apenas 5 pratos. Bem, os pratos mais votados para essa opção foram o tradicional peru, a farofa, o arroz com amêndoas, o delicioso tender e o indispensável panetone. Antes de mais nada, você vai descongelar a ave. Geralmente, eles já vêm levemente temperados. Para dar um toque ainda mais especial neste aqui, vamos preparar uma marinada. Então, colocamos o piro numa travessa e regamos com vinho branco. E aí é picar grosseiramente cebola, cenoura, talos de salsão, umas rodelas de limão siciliano e misturar. Para finalizar, temperamos com sal, pimenta do reino, as ervas de Provence e deixamos na geladeira por 4 horas. Na metade desse tempo, vale a pena virar o peru para que ele pegue toda a marinada. Depois, é só tirar da marinada, embrulhar em papel alumínio e assar em forno médio por 2 horas. Passado esse tempo, você tira do papel, dá umas pinceladas com mel e volta ele para o forno para ficar bem douradinho. Vamos aproveitar a marinada para fazer um molho que é muito simples. Colocar numa panela, deixar reduzir pela metade, coar e finalizar com uma colher de farinha de trigo. E aí, se necessário, você corrige o tempero. Você que votou na farofa, parabéns! Pois é o acompanhamento perfeito para o peru. E é muito simples. É colocar numa panela 2 colheres de manteiga e um fio de azeite para garantir que a manteiga não fique com aquele gostinho de queimado. Aí, acrescentamos a banana em rodelas e a castanha triturada. Deixamos refogar por 2 minutos em fogo bem baixinho. Aí, adicionamos a farinha de mandioca e misturamos bem. Para finalizar, você pode colocar pedaços inteiros de castanha. O arroz com amêndoas eu adoro. Para começar, você vai refogar a cebola com manteiga e azeite. Aí, na sequência, você coloca o arroz, as amêndoas e agora o toque especial. Ao invés da água, você vai acrescentar o espumante. tempera com um pouquinho de sal. Ele vai ficar pronto assim que o líquido secar. A carne do tender é tão macia que dá água na boca. É um dos pratos preferidos do Natal. A minha sugestão é servi-lo com frutas em conserva e fios de ovos. Olha só como é fácil. Fazemos alguns cortes na transversal, como se fosse um xadrez. Você vai espetar alguns cravos na carne e colocar no forno em temperatura média por uns 30 minutos. E tá pronto! É só fatiar e montar numa travessa com fios de ovos. E para as frutas, eu escolhi a lixinha em conserva, que é uma delícia. É claro que o panetone não poderia faltar. Mais tradicional impossível. Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma rabanada que vai ficar deliciosa. São três ovos em uma tigela. Você vai pincelar as fatias de panetone com os ovos e o leite. Por umas duas colheres de manteiga numa panela e fritar a rabanada até ela ficar bem dourada. Você pode dar uma absorvida com papel toalha. E se você quiser, pode polvilhar com açúcar e canela. Espero que vocês tenham gostado de participar dessas escolhas e que gostem ainda mais das receitas que eu fiz para a ceia do sabor. Se você está curioso e quer saber como ficou a ceia da leveza, é só conferir o outro vídeo. E não se esqueça, para participar das próximas promoções, é só acessar o canal do Pão de Açúcar no Facebook, clicar no curtir e ficar ligado. Aproveita agora e dá uma conferida na fanpage que tem uma dica muito legal de sobremesa para a sua ceia. Feliz Natal e até a próxima!